Abertura Estamos aqui para mais um encontro com o curso de Geografia da Fórmula do Sucesso. Eu sou o professor André Tiago e nós vamos ter a nossa terceira aula com o tema Demografia e Urbanização. Um tema tão rico em matéria de abordagens passa a ser, sem dúvida nenhuma, um tema que para os diversos vestibulares e para o Exame Nacional do Ensino Médio tem um peso significativo e, portanto, a sua exploração é vastíssima em função das conexões que ele tem com outros temas e até mesmo com outros conhecimentos, com outras disciplinas. Bom, hoje nós vamos conversar sobre o crescimento da população brasileira. Já tínhamos falado, você deve lembrar, sobre a transição demográfica, sobre a estrutura e representação dessa transição através das pirâmides etárias, sobre o crescimento da população mundial. Hoje, portanto, nós vamos aprofundar mais um pouco o tema, observando alguns aspectos, curiosidades sobre o histórico do crescimento populacional no Brasil. Segundo algumas investigações, segundo alguns documentos, o crescimento da população brasileira, desde o início da colonização até meados do século XIX, foi um crescimento relativamente lento, típico da primeira fase da transição populacional, lembra? E quais as razões para esse crescimento relativamente lento da população brasileira durante todo esse período da nossa história? Sem dúvida nenhuma que o peso das condições de infraestrutura precárias, principalmente no que diz respeito à estrutura médica hospitalar e às questões de saneamento, tornavam, portanto, a nossa mortalidade elevada, principalmente a mortalidade infantil, e geravam também uma expectativa de vida baixa. Apesar disso, é bem verdade, a população brasileira experimentou um crescimento, sem dúvida nenhuma, o que é natural, mas do ponto de vista da multiplicação, isto foi bem menor, os valores foram bem menores do que poderiam ter ocorrido se tivéssemos aí uma taxa de mortalidade controlada pelas melhores condições de vida. Eu gostaria agora de chamar a sua atenção para um quadro que vamos exibir. Olho na tela. Observe comigo aqui um gráfico que está representando o crescimento populacional do Brasil. Nós temos aqui datas que se referem aos censos demográficos realizados no país. E o censo demográfico, você recorda que é uma contagem de população que é feita a partir de pesquisas, observações de forma direta e indireta. O primeiro censo demográfico oficial do Brasil, como você observa, foi realizado no ano de 1872. E o segundo, em 1890. Portanto, em fins do século XIX, foram realizados dois censos populacionais no Brasil. Um que antecede e outro, posterior à abolição da escravatura. Bem, vejamos. Considerando o comportamento do gráfico que expressa desde o primeiro censo, 1872, até o censo 2000, para fazermos uma análise geral do crescimento da população brasileira, notamos aqui que este gráfico vai expressar justamente o volume e não o quantitativo necessariamente de população no país. Ora, este gráfico vai representar, portanto, os ritmos diferentes ao longo da história do crescimento populacional, e não o número populacional, o quantitativo, de cada censo necessariamente. Então, considerando os ritmos do crescimento da população, observamos na faixa que vai do ano de 1872 até o ano de 1900, um crescimento populacional relativamente moderado, principalmente até 1890. Observe bem nessa primeira linha, ou nesse primeiro trajeto. Isso demonstra justamente aquilo que foi comentado agora há pouco. A população brasileira, ela cresceu num ritmo relativamente lento, sendo que, a partir de 1890, esse crescimento, ele apresenta um aumento, uma ampliação. Isto, obviamente, no seu ritmo. E por que esse ritmo do crescimento da população brasileira teria aumentado entre fins do século XIX e o início do século XX? E a partir de 1900, de certo modo, mantendo esse crescimento populacional até por volta do início da década de 1940? Bom, entendamos um pouquinho da história do país. Lembrando que, nos fins do século XIX, nós tivemos um importante acontecimento, que foi a abolição da escravatura. E o que tem a ver a abolição da escravatura com este aumento do ritmo do crescimento populacional? Lembremos da nossa primeira aula. A população, ela cresce em função de dois fatores. Estes fatores são o crescimento natural, que resulta da diferença entre as taxas de natalidade e mortalidade, e o crescimento artificial, que se dá em função, você já deve estar respondendo aí, da chegada de imigrantes. E é justamente o que nós experimentamos no Brasil entre fins do século XIX e início do século XX. Ora, a abolição da escravatura, ela, em sua expectativa já anterior à assinatura da Lei Áurea, já gerava um estímulo brasileiro, isto, mundo afora, fora do país, portanto, à vinda de imigrantes, àqueles, especialmente, que tinham alguma capacidade, conhecimento, no que diz respeito à produção agrícola. E isso, obviamente, fez com que o Brasil, em determinado período da sua história, experimentasse um crescimento populacional muito mais por conta da artificialidade dessa entrada dos imigrantes. e, portanto, observamos, entre as décadas de 1900 e 1940, um crescimento populacional muito mais do ponto de vista artificial. Então, esse crescimento artificial aqui contribui decisivamente para o crescimento populacional que o Brasil experimentaria na primeira metade do século XX. Embora, o crescimento natural também, ele apresente uma melhora geral no que diz respeito à comparação entre as taxas de natalidade e mortalidade. Já que, não esqueçamos também que durante esta mesma fase de crescimento entre os anos 1900 e 1940, algumas campanhas relacionadas à questão da melhoria do quadro de saúde funcionaram. É o que acontece, por exemplo, com as campanhas de vacinação. As campanhas de vacinação, elas tiveram uma contribuição significativa, decisiva na queda da taxa de mortalidade, na medida em que, em vez de se buscar curar o doente, se prevenia que o mesmo adquirisse a doença. Essas campanhas, elas mexeriam diretamente nas décadas posteriores com as expectativas do crescimento da população e até mesmo com a esperança de vida. Voltando aqui ao gráfico, nós observamos que a partir de 1940, temos mais uma vez um crescimento do ritmo do crescimento populacional. Um aumento do ritmo do crescimento populacional. E esse aumento de ritmo do crescimento populacional, diferentemente do período anterior que observamos entre fins do século XIX e início do século XX, se dá em função de outros fatores. o principal deles é a vertiginosa queda da taxa de mortalidade no país, em função justamente das campanhas de vacinação, das melhorias médico-hospitalares e na infraestrutura do saneamento ambiental. Ao mesmo tempo em que a mortalidade caía fortemente no Brasil, a natalidade permanecia alta. considerando, portanto, essas duas situações, o Brasil vivencia entre meados da década de 50 e os anos 70 uma fase conhecida como fase de explosão populacional ou explosão demográfica. Então, a população brasileira experimenta essa fase de explosão principalmente na década de 60. Isso em função, obviamente, também de uma transferência de contingentes expressivos maciços de população do campo para a cidade. Essa população que vem do campo para a cidade passa a experimentar melhores condições de vida e isso faz com que a esperança de vida aumente. E com a queda das taxas de mortalidade, especialmente com a taxa de mortalidade infantil, então os brasileiros vivem mais. Esse crescimento populacional, aliás, nos anos 60, juntamente com o êxodo rural, geram certas preocupações no governo, principalmente considerando que, à época, nós tivemos uma teoria demográfica que trabalhava justamente em cima dessa questão do crescimento explosivo, alardeando ou alarmando que países que apresentavam a estrutura semelhante à população brasileira apresentava naquele momento, com grande número de jovens, eram países que estavam condicionados ou fadados a não crescer economicamente, por conta dos recursos destinados a essas faixas etárias. Então, por investimentos no quadro social, a economia se estagnaria na visão dessa teoria, que foi a teoria neomaltusiana. Bem, segundo os neomaltusianos, portanto, deveria ser realizada uma política controlada pelo governo voltada ao planejamento familiar, que significava de maneira direta tentar controlar a natalidade. E, deste modo, a gente observa, a partir dos anos 70, sobretudo, uma mudança no crescimento populacional brasileiro. Note, voltando aqui ao quadro, que nos anos 70, o ritmo de crescimento da população do país, ele está em queda. Repetindo, isso não significa necessariamente que a população brasileira está deixando de crescer ou muito menos diminuindo. É que, na realidade, esse crescimento agora está se dando em um ritmo menor. E isto é explicado por uma mudança na política demográfica do Brasil. Por falar em política demográfica, voltando comigo até meados dos anos 40, nós vamos lembrar de uma importante figura nesta fase na história do Brasil. Vamos voltar aqui ao quadro anterior. Voltando ao período entre os anos 30 e os anos 40, você deve lembrar que na história do Brasil tivemos um dos governantes mais marcantes que foi Getúlio Vargas. E durante o seu governo nós tivemos duas políticas populacionais importantes. Essas políticas foram, primeiro, a política de controle populacional ou, perdão, de controle da entrada de imigrantes, a política de cotas de imigração estabelecida em 1934. Segundo, essa política de cotas ou lei de cotas de imigração, a cada ano só poderiam entrar no Brasil 2% de cada nacionalidade que já estava presente no país desde os últimos 50 anos. Considerando que, entre as décadas de 1880 e 1930, tivemos os maiores volumes, os maiores contingentes de imigrantes entrando no Brasil. Mas o que pretendia Vargas com essa lei de cotas de imigração? Vejamos, o Brasil vivenciava um modelo agroexportador desde o início da sua história, desde o início da colonização. E isso tornava a nossa economia altamente dependente do mercado externo, seja em matéria de exportações dos produtos agropecuários e extrativistas, seja em função da dependência da aquisição de produtos manufaturados, produtos industrializados. e Vargas assumiu o poder no Brasil, dentre outras coisas, querendo mudar o perfil econômico do país, tornar o Brasil um país urbano-industrial. E isso gerava uma perspectiva, obviamente, de mudança no quadro social. Mas você deve pensar, se o país ia se industrializar, então, obviamente, haveria uma necessidade de mão de obra. E, pelo que sabemos, a mão de obra que veio, de certo modo, tornando possível um crescimento econômico do país ou a continuidade mesmo do modelo agroexportador após a abolição da escravatura foi a mão de obra estrangeira, a mão de obra de origem imigrante. E o que pretendia Vargas com essa lei de cotas? De certo modo, se comenta que a sua visão nacionalista era de que o Brasil do ponto de vista do crescimento econômico deveria servir à população brasileira. Mas, por outro lado, se comenta também que, na realidade, o que Vargas queria era tentar inibir a entrada de imigrantes e, principalmente, aqueles de origem italiana. Por quê? Por conta da sua visão de mudança e, ao mesmo tempo, por conta de um certo temor, talvez, da influência política que essa mão de obra de origem europeia e, principalmente, italiana, traria ao país. E isso, de repente, poderia influenciar um pouco na questão das tendências, principalmente, no que diz respeito às suas pretensões políticas, às pretensões políticas do Getúlio Vargas. Bom, mas, em um país que está se industrializando e, como aconteceu durante a Era Vargas, as bases da industrialização foram assentadas aí, ele vai necessitar de mão de obra. E aí é que vem a primeira política demográfica, praticamente, uma política demográfica oficial, embora não declarada. Ao mesmo tempo em que Vargas estabelece a lei de cotas, ele estimula o aumento do crescimento populacional e, especialmente, aquele que diz respeito ao crescimento da população urbana, da população das cidades, principalmente na grande cidade. Como essa política aconteceu? com a adoção, ou melhor dizendo, com o início da atribuição de melhorias de condições de trabalho com as leis trabalhistas e, dentre elas, o pagamento do abono salarial, houve certo estímulo a partir de um percentual pago a cada trabalhador brasileiro urbano sobre o seu salário para cada filho que se tinha para que houvesse um aumento da reprodução sem dúvida nenhuma no Brasil. Isso aumenta um pouco a nossa taxa de natalidade e, se nós somarmos, portanto, esse aumento da natalidade principalmente nas áreas urbanas por volta dos anos 40, dos anos 50, a queda da taxa de mortalidade compreendemos sem dúvida nenhuma principalmente por este último fato a queda da mortalidade no país à explosão demográfica. E a questão da queda da taxa do crescimento populacional a partir de fins dos anos 60 e início dos anos 70. A política de controle oficial da natalidade adotada em fins da década de 60 sem dúvida nenhuma contribuiria para o que nós observamos no gráfico. Essa queda da taxa de crescimento populacional. Essa política de controle oficial de natalidade contudo não foi o principal fator que levaria à diminuição do ritmo do crescimento da população brasileira. Voltando ao gráfico, quando nós observamos essa queda significativa no ritmo de crescimento da população no país, não podemos esquecer das consequências do próprio processo de industrialização e urbanização. Ora, o processo de urbanização ele automaticamente vai mexer com o crescimento da população na medida em que a população vivendo na cidade ela não tem mais o mesmo ritmo de vida que a população que vivia na zona rural. É automático praticamente fatores como a emancipação feminina, o ritmo de vida urbano e o próprio custo de vida diminuírem, refrearem esse crescimento populacional. E isto já havia sido experimentado nos países que primeiro concluíram a transição demográfica, notadamente os países desenvolvidos, e passa a ser vivenciado também na realidade brasileira. Na medida em que essa urbanização se acelera, portanto, as famílias vão se tornando cada vez menores. E isso é o que nós observamos inclusive nos dias atuais. cada vez experimentamos famílias com um número reduzido de membros. A média inclusive de filhos no Brasil está em torno de 1,5 por mulher. Quer dizer, a nossa taxa de fecundidade diminuiu e em escala isso diminui a taxa de natalidade. Em comparação com os anos 60, a nossa taxa de fecundidade chegava a ser de mais de 6 filhos por mulher. Então, isso põe o Brasil sem dúvida, considerando a transição demográfica num período de passagem da segunda para a terceira com queda portanto da mortalidade, aumento da esperança de vida e queda da taxa de fecundidade que em escala está diminuindo a taxa de natalidade no país. Observe agora no gráfico inferior que nós temos aí o crescimento natural da população brasileira. Estamos portanto considerando somente a diferença entre as taxas de natalidade e mortalidade. O crescimento natural que como já vimos também é chamado de crescimento vegetativo. Note que na fase entre 1900 e 1920 o crescimento natural da população brasileira ele apresentou um determinado comportamento que vai sendo modificado à medida em que o tempo evolui em que o tempo passa e principalmente entre os anos 40 e 80 nós observamos uma diferenciação um espaçamento maior entre as taxas de natalidade representada na linha superior e mortalidade na linha inferior. Bom considerando portanto essa diferença notamos portanto mais uma vez que o Brasil vivencia durante esse período anos 40 anos 80 a sua explosão demográfica estando entre os anos 50 e 70 no entanto um período de maior crescimento populacional. A partir dos anos 80 a queda da taxa de natalidade ela começa a trazer o Brasil para um novo momento portanto dessa transição fazendo com que o país comece justamente o caminho em que se encontra em direção à terceira fase do crescimento populacional. Encerro por aqui esse nosso terceiro encontro de demografia e urbanização e fico esperando você para o nosso próximo encontro aqui na Fórmula do Sucesso. Um grande abraço e bons estudos.